Roberto Pereira de volta para mais uma dinâmica videoaula. Neste video tutorial vamos aprender como fazer o menu sanfona rapidamente de forma não obstrutiva e com pouca digitação de código. Utilizando a jQuery é muito simples conseguir esse tipo de efeito que proporciona uma simplicidade ao escrever código JavaScript. Vamos à prática então? Para ganhar tempo deixei na nossa pasta Images sete botões que vai do menu 1 até o menu 7 e também sete mini imagens batizadas com o nome na sequência. Menu Images 1, Images 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para criar os botões você pode usar o Fireworks ou o Photoshop. Vou até criar um aqui para vocês verem como foi feito. E em seguida é só vocês irem alterando as cores e os nomes para cada botão com Photoshop. Vamos File New. Vamos determinar a largura com 198 e altura com 29 pixels. Vamos escolher a cor de fundo para este primeiro botão. Será este hexadecimal 993365. Damos OK e vamos pintar com o baldinho. O próximo passo, vamos escolher uma fonte profissional. para o web, tipo uma helvética com corpo de 18. Vamos digitar Universidade Fox. O mesmo procedimento deverá ser feito para todos os outros botões. O menu IMG foi mais fácil ainda de fazer. Tirei primeiro print de um template que estou desenvolvendo. e no Photoshop escolhemos as medidas. 486 por 198. Logo em seguida, bastou apenas substituir por outras imagens que você pode buscar tranquilamente no titio Google. Agora vamos atacar o nosso HTML, o nosso CSS e JavaScript para colocarem as coisas para funcionar corretamente. . Com o editor de texto aberto, vamos continuar atacando o nosso terceiro bloco. O terceiro bloco do lado direito, que contém o banner da Escola da Cultura Inglesa, já está pronto. . . . . . . . . . Vamos atacar do lado esquerdo que teremos o nosso carrossel vertical e o nosso acordeon. Aqui está o nosso acordeon e aqui se encontra o nosso banner vertical. Primeiro vamos atacar a nossa Divide Acordeon. Inicialmente vamos atacar o nosso primeiro botão, denominado Menu 1. Música... Música... Agora vamos atacar o nosso primeiro Menu Imagem. Música... 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 Agora vamos apenas substituir. Aonde está 71 passará a ser 72, 73, 74, 567. Aonde está a imagem Menu 1 passará a ser Menu 2, 3, 4 e assim por diante. E o mesmo se aplica ao Menu IMG 1, que passará a ser 2, 3, 4 e 5. Vou dar uma adiantada aqui e já volto em um instante. Como você pode perceber, cada set ficou constituído de duas imagens. Música... Agora vamos atacar o nosso CSS. Música... Vamos criar um novo arquivo CSS com o nome de acordeon. Música... 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 Um background, color branco e o overflow hidden. Um background, color branco e o 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 do nosso Reader, vamos colocar o nosso Javascript para o menu Accordion. Podemos até copiar isso aqui e vamos apenas substituir, lembrando que todos os scripts e os arquivos serão postados na próxima aula. Agora vamos determinar a função que faz com que o nosso jQuery Accordion funcione. Vamos colocar abaixo do nosso terceiro bloco. E aí 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 Vamos atualizar e ver como está ficando no nosso navegador. E aí E aí E aí E aí E aí O nosso menu acordeon, conhecido como menu sanfona, já está pronto. O nosso banner também. Então, vou ficando por aqui. Para finalizar o nosso terceiro bloco, só nos resta o carrossel vertical. O qual iremos executar na próxima videoaula. Bons estudos! Transcrição e Legendas Pedro Negri